Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Manos, hoje eu tô aqui em live e eu conheci um site novo E nesse site, eu acabei de depositar 1.500 dólares, 1.400 dólares Eu depositei minha WP Príncipe e eu tô... Ai meu Deus do céu Eu tô postando esse vídeo aqui pra vocês, mas pra vocês ganharem 50 centavos de dólar grátis Esse site não está me patrocinando A única coisa que eu vou ganhar com esse vídeo é que vocês vão usar o meu afiliado E tudo que vocês apostarem eu ganho uma porcentagem em cima Então, ah, Saulo, você é um bom samaritano recomendando o site de graça pra gente Não, não é assim também, eu vou ganhar uma coisa Mas não tá sendo patrocinado nem nada Esse site é totalmente legítimo Porque eu já depositei duas vezes nesse site E agora eu depositei 1.400 dólares Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Vamos lá, estou em live, como eu acabei de dizer Estou aqui com 300 pessoas às 11h30 da noite Abrindo caixas e jogando CSGO Estamos aqui, ó, ao vivo, ao vivo Tweet.tv.br Vamos que... Nossa, acabou de 27x, mano Tá, Saulo, como é que faz pra ganhar os 50 centavos de dólar grátis? 50 centavos de dólar Que dá mais ou menos R$2,50 de graça É só você entrar no Rowbit O link do Rowbit vai estar na descrição Entra pro link que tá na descrição pra não ir parar em site falso Aí você clica aqui em Get 0.50 Free Eu já peguei os 50 centavos de graça Mas aqui vai aparecer pra você colocar um cupom Você coloca o cupom Saulo S-A-U-L-L-O E olha só, eu tô falando com vocês e eu tô perdendo a maré de sorte aqui, mano Tô perdendo a maré de sorte aqui Acabou de vir de 16x, mano E como que funciona esse bagulho? É muito bizarro Por quê? É tipo um Crash É tipo um Crash Game, só que em roleta Como assim? É, é isso É um Crash Game, só que em roleta Então tipo, ah, eu acho que... Aí eu aposto, vem 1x Todo mundo perde 1x, todo mundo perde Então vamos fazer o seguinte A gente vai criar apostas instantâneas Como que eu vou fazer? 10 dólares em 5x e 40 dólares no 1.9 Hum, já perdi Já perdi Não vamos repetir essa bet aqui, não Tamo com 1.337 Já comi, é só complicar a situação, mano Dane-se 137 dólares no 3x 137 dólares no 3x Ai, deu 1.2 Já perdi Mano, eu vou meter 100 Nossa, quase que eu mando 1.000 dólares, mano Quase que eu mando 1.000 dólares Mandei 100 dólares no 3x de novo Ai, meu Deus do céu O que que eu faço? 5x agora O Venom mandou a cal 100 dólares no 5x Venom Pelo santo amor de Deus Por favor, Venom Eu ia perder de qualquer jeito Porque eu não ia no 1.3 Mano, já perdemos 400 dólares A roleta tá simplesmente um lixo De novo De novo 100 dólares no 5x Mano, eu tô à beira da loucura, mano Eu vou me meter o louco 2x agora O que que eu faço? Querem que eu aposte um pouco mais safe agora? Eu vou confiar no 5x, seu, Venom Eu vou confiar no seu 5x, Venom Eu devia ter ido na outra calma Meu Deus do céu O que eu tô fazendo na minha vida? 200 dólares no 2x Ai, agora vem Boa Boa Eu ia falar que agora vem o 5x Mas não veio 50 dólares no 2x Só pra gente, tipo, tá ligado? E ganhando Safe, tá ligado? Save Tamo junto, Lipe É nóis Lipe, me dá sorte, Lipe A gente perdeu tudo Não, mas pera aí, mano Vamos pra um outro site que eu gosto também Empire Hoje, dois sites no mesmo vídeo Aqui no Empire também Se você quiser utilizar o código SAULO Pra abrir uma caixinha, ó Opencase Giftcase Opencase Eu uso o código SAULO S-A-U-L-L-O Você consegue ganhar Dragon Lore até Imagina Imagina No Empire aqui O link também vai estar no comentário fixado O link dos dois sites vai estar aí no comentário fixado Vamos de Carambit Fade Carambit Fade, mil dólares Vamos depositar Poxa E não vai fazer loucura, mano Não vai fazer loucura Ai, Salomão Como que a gente incentiva essas loucuras que você fica fazendo? Eu uso meus códigos no CSGO.net No CSGO Empire No Rollbit É tudo SAULO S-A-U-L-L-O Refer... Referrals, não Vem aqui em... Freecase Opencase SAULO S-A-U-L-L-O Você vai abrir essa caixa de grátis Vamos esperar agora alguém pegar essa faquinha Alguém pegou Ah, veio o dado Nossa, não veio o dado não Calma aí, calma aí O dado tá pra vir Vai aceitar logo essa merda Aceita logo, meu querido Mano, a gente tem que fazer pelo menos 3 mil doll com essa faca Pelo menos 3 mil doll Eu acho que agora é CT Agora é CT 135 doll no CT E 20 doll no dado É CT, mano É CT, 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 CT Ou dado Easy Easy, Maia Fê Vamos dar uma olhada no If Draw Vamos com calma agora Vamos... Sem emoção Sem emoção Vamos com calma A gente tem um bundle aqui Dois bundles aqui Interessantes Pra tentar negócio, hein Vamos mandar 50,20 no dadinho E duzentinho no TR Duzentinho... Nossa, que... Loucura, mas deu bom Loucura, mas deu bom Eu já ia falar Que merda que eu fiz agora Mas deu bom Deu bom Pelo amor de Deus 50 no dado de novo E cento e cinquentinha no TR De novinho Vem dado, vem dado, vem dado Dado já não é É CT, perdemos Tá, tamo, tamo igual Mano, eu quero fazer loucura Mas vamos safe agora Cinquentinho no dado Quase que eu mando Quinhentos no dado Nossa, eu ia chorar Agora imagina se vem o dado Nossa, eu ia chorar em dobro Porque foi quase dado Eu ia chorar muito O que que nós vai mandar agora? Tudo na mão de Deus Dado É dado É dado Caraca É dado, desgrama Eu ia chegar pelo menos Nessa Pandorinha aqui, mano Dá pra nós tentar fazer uma loucura Pra tentar pegar a Pandora, galera A Pri tá mandando eu parar É, Pri, tá dando não Já perdi mil e quinhentos Em um outro site Voltando pra estaca zero de novo Ah, mano Vocês confiam no dadinho? Mil e quatrocentos de novo Mil e quatrocentos de novo Mano Eu vou jogar esse lucro Esse lucro Pra tentar ganhar a Luvinha O lucro que a gente teve Eu apostei de novo Vem CT? TR Eu iria no CT, mano E agora? Vocês acham que dá CTzinho agora? A letra tá difícil hoje God Call, God Call CT de novo Venom mandou um CTzinho de novo aí Posso confiar no Venom? Então vamos Muita gente no chat mandou um CTzinho Então bora É dado Tá lá, mano Mil e oitocentos Caramba Pegamos todos os dados, mano É isso Falta quanto pra gente pegar a Pandorinha? 920 Venom, você acha que é o quê? Venom, o que você acha que é? Manda call Manda call, Venom TR Venom mandou TR Eu fui TR Foda-se Venom, eu te amo, meu mano Eu te amo, mano 2K Tá bom Eu vou tirar a Pandorinha aqui De boa Eu vou tirar a Pandorinha aqui Só pra eu não sair full no preju API key Puta merda Esse negócio aqui de API key Não é muito bom ficar colocando não Mas tá bom Vou procurar meu API key aqui Isso aqui eu não posso vazar de jeito maneiro Peguei a Pandorinha Já tá safe Na verdade eu ainda não peguei, né? Que o cara ainda não mandou a trade A Pri tava me ligando Vamos ver o que a Pri tem a dizer sobre isso Ela tá me ligando aqui O que será que ela quer falar? Oi, Momode O que é que você tá me ligando? Fazendo merda na internet, né, Paulo? Só um pouquinho Você tá vendo o que acabou de acontecer? Isso tudo é pra não casar, né? Pra não casar? Pelo menos você pegou a Pandora Peguei a Pandora Então tá bom, né? Fazer o quê? Não, mas eu perdi Eu ainda saí no prejuízo de uns 500 doll É, só, né? Imagina Só 500 doll só Então eu sou oficial Porque eu comecei a infartar Como assim? Que nervoso Não brinca com isso não, tá maluco Ai, eu acho que eu vou pegar essa talonfeige, hein? Não, deve ser merda, não O que você quer que eu pegue? Dá pra postar mais Ai, meu coração Ai, se você tiver uma dor aqui no peito Que não é contado Ai, meu Deus Também tô em choque Dá pra tirar também skin com trade logo Dá pra tirar em Bitcoin, né? Que seria o mais correto Vai lá naquela roletinha Pra escolher e coloca As possíveis opções Inclui o Bitcoin, né? Faz um sorteio Você quer que faça um sorteio? Então vamos Não, escolha isso Well decide aqui Vamos colocar as opções aqui que nós temos Temos esta opção Crem em Deus, pai Amor, se eu der um all-in de 2 mil doll Já apanha Vem aqui pra nós dar um all-in de 2 mil doll Não, eu já tô deitada 2 mil doll in Aonde, Venom? Fala, fala rápido, Venom TR TR, fui TR Fui Eu não fui Graças a Deus Graças a... Imagina se eu vou Senhor amado Nossa Eu infertava Tô achando que esse dado tá pra vir, viu? Daqui a 3 vem o dado Daqui a 3 rodado vem o dado? É na próxima que vem o dado, Mozi? Ou é nessa? Peraí que eu tô nem o nome É na próxima, né? É dado Nem ferrando Nem ferrando que você acertou a hora do dado, linda Nossa, você acertou Se eu não tivesse jogado 100 no CT Eu ia ser o estouro Ela acertou a hora do dado certinho, mano Qual a chance? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa... Essa AWP Príncipe Pra mim Ela que eu perdi no outro site Perdi uma igual a essa, praticamente Que site? No outro Meio que é aqui Que site? No... Rowbit Será que você acerta de novo a hora do dado? Ih, agora vai demorar Ó, chegou aqui também A carambite Vou firmar aqui já A gente praticamente Recuperou a carambite fade Que a gente depositou A gente pegou essa marble fade Que é praticamente o mesmo preço A única diferença É que a gente trocou Uma AWP Príncipe Por uma Glock Fade Stonks? Ou not stonks? Vamos ver aqui Tem de duzentinho Pra pegar pra sortear Pra galera do vídeo de hoje? Dá pra gente pegar Uma esquina pra sortear 555 dólares Você acha que dá? Dá O All-in All-in onde? Tô sem paciência CT All-in CT Então foi All-in CT Ganhando A gente Para Ganhou A gente para É dado Nem ferrando Nossa Na bita do dadinho Tá bom Perdemos aí então Esses Cento Esses duzentos dólares Finais Porém Conseguimos sair aí Do Empire Com lucro Já do Robit Bem mal A gente saiu Sendo bem sincero Saímos aí do Empire Então com essa Glock E essa Carambite Vamos dar uma olhada Nelas lá dentro do jogo Lembrando Utilize o cupom Saulo Pra abrir A caixinha de graça Demorou? S-A-U-L-L-O E confirma Tá interessante Essa Carambite Ela só tá Amarela E azul Eu não sei se existe Tipo uma Tem vermelho também Então Desse lado tem o vermelho Porém Desse lado Tá só amarela E azul Aí se pisse É Aqui em cima Tem Eu digo na lâmina Que só tem amarela Não dá overpay É o sangue do inimigo E a Glock Vamos dar uma olhadinha Na Glock Veio com float 0.01 Float bem bom E tá safe É isso Conseguimos essas duas skins No vídeo de hoje Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Depois Quem conseguir profitar Nesses sites Com dinheirinho grátis Utilizando o cupom Do Saulão Manda print no Twitter No Instagram Que eu vou responder E a galera que tiver mais sorte Eu vou ainda compartilhar Fechou? Então é isso meus manos Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí